MÚSICA MÚSICA É engraçado que a gente veio ouvir depois Nas rádios, né? Interessante É, as sete melhores da Jovem Par As sete melhores As sete melhores da Jovem Par E na balada tava bombando demais Obrigado aí, valeu Danilo Obrigado, você é parceiro, hein, mano Valeu Aê Vamos ver aqui, ó Uma mensagenzinha que chegou pelo Por, 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 por O WhatsApp Danilinha, Léo Vocês arrasaram Boa noite Sucesso Aê, Fabião Aê, Fabio Tem mais uma aqui É o Ilinha É o Gui Eu tô assistindo junto com meu pai Vocês tão muito bem Aê, Gui Valeu Não tá dormindo hoje Aê, Gui Aê Um abração Valeu, garoto Quero ver acordar cedo Pra ir pra escola amanhã, hein Quero ver amanhã na escola Que legal, hein Tá aqui, ó O Ed tá mandando aqui Um ótimo set pra você Valeu, Ed Obrigado, meu cara A rapaziada que tá no chat também Mais uma vez Acompanhando a gente aqui Prazer imenso E já vamos adiantar a atração da próxima quinta-feira Vai ser fantástica Vai ser fantástica DJ Cadico Aê, confirmou agora? Confirmou, confirmadaço DJ Cadico vai tá aqui Vai tocar nos 12 Aê, Cadico Quero ver Ah, eu quero ver o que aquele cara tem de disco O Vadão tentou fugir dos 12 Mas não teve jeito Ele caiu e arrebentou aqui O cara quando sabe, sabe Ele não tá nem aí, mano A gente faz o seguinte A gente sacaneia o entrevistado Isso Quando o cara vem com o Serato A gente põe um defeito aqui no tocadisco Mas deixa os discos ali Tem um botãozinho aqui embaixo na mesa Que a gente liga e começa a falhar o Serato Entendeu? Tem um botãozinho atrás Embaixo do tocadisco aqui Aí a gente aperta O Serato para de funcionar E aí tem que tocar com o disco Mas o Cadico Quinta-feira que vem O convidado especial nosso O Cadico vai falar de festa Vai falar de quanto Tem mais de 30 anos de cabine de som O Cadico tem É um cara que combina bastante com o nosso programa Então quinta-feira que vem DJ Cadico aqui Tocando nos discos Contando história No programa Revival De quinta que vem Beleza? Beleza Convidado então semana que vem Convidado top de Garbo Elegância Garbo Elegância A galera está adorando aqui Fala Bino Bino conectado com a gente Chegou agora hein Bino Está atrasado Estava na faculdade Olha aqui o pessoal elogiando bastante Eu do Léo Não é para tanto também menos Marcelo O Danilo está perguntando do Hunt O Hunt não vem no Revival Porque ele não quer tocar música velha Ele quer tocar só música atual Ele vai no programa Dance Now Não sei ainda qual a data Deste sábado Sábado agora já Sábado agora ele vai estar no programa Dance Now Então ele não vem no Revival O Alex Hunt né Ele mandou o recado pelo Marcelo Lima O Marcelo Lima passou para mim Dizendo que ele não tem interesse em tocar Flash A gente respeita Muito obrigado mesmo assim O convite foi feito E ele aceitou o convite de outro programa E a gente está aqui quase Estou muito troço Estou muito troço Estou muito troço Mas não pere com o Alex Hunt O pessoal que gosta do Alex Hunt Top DJ Fantástico Vai arrebentar lá no Dance Now É ele não quer tocar música antiga assim A gente está na vibe agora A gente respeita né Tem que respeitar também É o desejo do cara A gente vai respeitando aqui Deixa para os velhinhos aqui As músicas velhas Vai Quem está conectado com a gente aí Vamos ver aqui Aí pessoal Boa noite aí Programa sensacional É o Pix Parabéns aos dois aí É o Renato Sucesso sempre E talvez aí semana que vem O CD está na mão Um abraço para vocês aí Aê É o Renato É o Renato Tem a voz do Pix É o Renato Valeu Renatão Obrigado Ele estava devendo um CD mesmo Aê Então o copo está aqui viu Renato Só vim buscar Então semana que vem você traz o CD E eu te dou o copo Semana que vem bacana aqui Fechado Tem algum recado a mais Quem ganhou aqui o ingresso O Renato ganhou o ingresso Renato ganhou o ingresso O Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais Quem é o ingresso Para Quem mais Quem é o ingresso O Bariloche Boliche Quinta-feira Dia Quinta-feira não Sexta-feira Dia 18 de novembro A partir das 22 horas Lá no Itaim Em frente ao 50 DP Bem legal Eu vi as fotos aqui Do local É bacana demais Tom e Lucas Então Tom e Lucas Ganhou Tom e Lucas ganhou Quem mais ganhou O Renato ganhou A Fabi ganhou também Aê Fabiana Vou aproveitar aqui E mandar um beijão Para a Adriana Jordão Adriana um beijo para você Coisa linda do titio Muito Aê Adriana Ganhou o dia hoje Aê Adora vim Quem mais Quem mais Quem mais Quem mais Tem aqui Nós vamos embora Já vai ficar aqui Vou levar para casa Os convites estão aqui Convite VIP Pista 1 Pista 2 Dia 18 agora Dia 18 de novembro Bacana Novembro tem várias festas Aê Tá rolando festa Inclusive Domingo agora Domingão Léo Baile Vai tocar o que lá Você já sabe Que você vai tocar lá Léo Não dá para separar nada lá Porque tem Tem um milhão de DJ Aí eu separo um set lá E os caras toca tudo E aí Como é que faz Então leva um Pendrivezinho Tem que fazer na hora Lá isso aí Festa Baile é na hora É na hora Para agitar Galera é o seguinte Semana que vem Também Próxima quinta Nós vamos estar Vamos estar Não Porque isso aqui Não é Vamos estar É linguagem De Como chama aqueles caras Que atendem Os manos Não não Ah Atendentes É o do atendente De calfone lá É Esqueci Porque já faz tempo Que a cabeça está funcionando Ela começa a dar uns Paus Então é o seguinte Semana que vem O Maurício Discos Liberou um lote De sete discos Para a gente sortear Semana que vem Discos importados Que legal Então Semana que vem Também vai ter Cadico Vai ter Maurício Discos Com sorteio Vai ter uma bagaça Olha Nós vamos bombar Semana que vem Tá Vamos bombar Semana que vem Você liga para o pessoal Liga para o vizinho Liga para todo mundo Diz que vai ter o Cadico Vai ter sorteio de discos E ingressos para festas E muito mais É o Sortear ingressos para o Tico Atira Tico Atira Hoje Estamos sorteando aqui Tico Atira Tem que ser hoje Porque é domingo Já sorteio para o Tico Atira É Que legal Não pode jogar Não pode jogar o que Ah eu não sei Estou falando com os caras Irmão do Oliveira Os caras estão brincando aqui Com essa bagaça Tá bom Boa O Tom Hopkins Tom Hopkins está aqui Parabenizando pelo programa Valeu Tom Obrigado Tom Hopkins É o cara do Vem para a pista De todas as terças Fizeram o tributo A Whitney Houston Que legal Foi top Caramba Pessoal que não viu Confere lá no Youtube Eu vi o vídeo dela dançando lá no cemitério Feito louco a dia de moça Halloween né Halloween Aê Aê Bora Vamos nessa então Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Descer a galera conectada O pessoal subiu O pessoal estava com Com oito Aí eu terminei o set Subiu para vinte Valeu Que isso Deu uma caída Chegou o Naldo A galera do programa BPM BPM todo sábado A partir das sete da noite É isso Juninho Vamos agradecer a galera conectada aqui Fabiana Rocha Maurício Discos DJ Danilo Salgado O DJ Ed O Marcelo Batista Quem mais é o baile Marcelo Batista André Luiz Souza Reinaldo Manfred O DJ Nego DJ Nego Nego Schella Nego Schella Eugênio Farias Renato Almeida Gregor Renato Almeida O Del do canal de Tchê Reinaldo Oliveira O Bino A Val Que chegou agora Que não estava aqui A Val A Val fica assistindo novela Você para Novela Novela Você pode assistir novela No Globoplay Logo depois que ela acabar Você clica lá E assista o novo Tá bom A gente Aqui demora uma semana Para a gente voltar Para o É A novela Depois que passa Não vale a pena Vim de novo E ó Só lembrando você Que acompanha o programa Revive Se gostou Acessa o O canal Do canal DJ No Youtube Canal DJ Canal do canal DJ No Youtube É uma canaiada Violenta do caramba Canal pra lá Canal pra cá Canal que não acaba mais Lá tem vários sets De todos os programas Que rodam aqui No canal DJ Você pode acompanhar Colocar lá na sua playlist Curtir Colocar na festa Ó Bem legal E tem lá O programa Revival Toda semana De todos os tempos Toda semana Tá difícil trazer disco Todos os revivals Todos eles Estão no canal Do canal Tava conectada Sem logar Tem um cara Que fica aí O 3-1 Meio Cheio no saco Né Val Vamos tirar esse cara Aí Tá certo Val Saiu Você voltou Aqui pro chat É Val É isso Quem mais Wilinha Prepara outro set De Chicago Beleza Seu pedido é uma ordem Danilo Wilinha é o mestre do Chicago Chicago eu não preciso nem ouvir antes Que eu olha O negócio é mais Que nem o Christian Pinheira Que é o mestre do Flash House O Wilinha é o mestre do Chicago Tem o Pix também no Chicago Não tem pra ninguém O Pix é bom em tudo Né Conhece tudo Manja de tudo A gente vai tocar então Semana que vem Vai vir um cadico E a gente faz um setzinho cada um Bora Vamos arrebentar Será que dá tempo? Dá Não vou passar a dourar Amanhã Amanhã não Quinta-feira que vem Vamos passar a dourar Vamos passar a dourar Já vai avisar Vamos fazer o corujão Do revival Corujão Viu Fabiano Você tá no chat Já tá ouvindo Eu vou ficar até mais tarde Semana que vem Já tô avisando um antes Pra depois não ficar falando Sem nem falar nada Não sei o que Então já tá avisado já Então já tá avisado Tá vendo Fabiano? Não tem mais essa Isso aí Girl fuck the thing Vambora? Bora, bora, bora Girl fuck the thing Faltou alguém? Faltou? Não E ó Se você gostou do modelinho Da minha camiseta Isso Acessa Don Dias E encomende a sua camiseta Vários modelos Essa da coleção Primavera 2016 Muito bacana Eu semana que vem Vou estar com uma dessa Aqui também Tá bom? Vamos nessa E o Pix Já foi embora? Já foi aqui O Renato tá Opa, tá aqui também O Fábio César Um abração mais uma vez Obrigado Manda um beijo aí pra Cláudia A Cláudia já tá dançando Com a gente de novo Já tá bem Já deve tá bem pra danar Que bom Que legal Dance mania né Dance mania Dance mania Ai meu Deus Eu fico louco com dance mania Vamos nessa Bora Pessoal Muito obrigado Valeu mesmo Obrigado pela companhia Mais uma vez aqui no programa Revival Valeu Léo Baile Valeu Ilinha Valeu Obrigado Até mais Vamos nessa aí Boa semana Bom final de semana pra vocês Ó Divirtam-se Sem moderação Mandam ver Dancem bastante Amanhã tem sexta flash Sábado tem BPM Tem a programação geral Do canal DJ Fica aqui Canal DJ O som que você vê Beleza Léo Baile As considerações finais Léo Baile Fala alguma coisa Léo Baile Queria mandar um beijo Pra minha mãe Pro meu pai E pra você Obrigado Tchau gente Obrigado Boa noite pra vocês Valeu Julinho Julinho aqui na técnica Valeu Julinho Isso aí Aê Julinho Valeu Um abraço gente Fiquem com Deus Um abração Até mais Fiquem com Deus